Boa tarde, meninas, boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus possa levar muita saúde, meus queridos, muita alegria, muita paz, tudo que há de melhor para vocês nesse dia de hoje, né? Que se estamos com saúde, tudo vai bem. Se estamos na paz, então melhor ainda, né? Graças a Deus, tudo bem, minha família tá bem, amigos bem, a gente vive bem. Pessoal, ó, tem algum bichinho comendo a minha folha aqui. Não é nada que fique na folha, ó. Eu já tentei achar por aqui, mas eu não vou conseguir. E eu não queria mexer com essa minha orquídea, porque olha como que ela enraizou todinha nesse cestinho que eu coloquei ela, ó. E eu já procurei por todo lado, eu não consigo achar. Durante o dia, a gente não acha, gente. A gente não acha. Olha como que tá fazendo com ela, ó. Aqui, ó lá, ó. Aqui. Aí, outro dia, ela saiu um broto de um bulbo, né? Muito bonito. Aí, quando eu fui ver no outro dia, não tinha mais nada. Olha só isso, ó. E folhas comida, ó. Tá vendo? Ó. Folhas comida. E não é assim comida, é raspada. Isso aqui é típico de lesma. Lesma ou caracol. Aí, saiu aqui, ó. Deixa eu ver onde ela tava. Tava bem aqui, no canto, ó. Aí, saiu aqui uma haste floral, ó. Aí, quando eu fui ver, ela tava comida, ó. Olha só, tá vendo, ó. Isto é típico de lesma. E eu não quero tirar ela daqui, como eu já falei. Ela tá muito enraizada. Aí, eu comecei a perceber, ó. Esses buracos é de lesma. Lesma ou caracol. E eu nunca mais tive problema com isso, gente. Nunca mais. Pode ver, ó, que ela não tem coxonilha, não tem pulgão, não tem nada. Então, não precisa de colocar nada nas folhas dela. Olha aqui, ó. Tá vendo? E aqui, o que eu pude perceber aqui... Olha isso daqui, ó. Olha lá embaixo, ó. Isso é comida de lesma. Mordida de lesma. Então, o que eu estava olhando aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Aqui, tá bem brilhoso, tá vendo, ó. É sinal que aqui passou lesma ou passou caracol. Aí, o que que eu vou fazer? Gente, tem vários tipos da gente combater lesma e caracol sem danificar, né, o ambiente. Gente, porque o que eu quero aqui é tirar o que tá aqui dentro. Mas eu não quero tirar ela daqui, porque faz pouco tempo que eu coloquei ela aqui e ela tá bem, olha. Ela soltou vários brotos novos, mas saiu haste floral, ó, broto novo. Aí, a moça veio e comeu a haste. E além de comer a haste, ó, ela tá deixando esses rastros aqui. Então, o que que eu vou fazer? Gente, é muito simples. Não vai agredir a planta, não vai agredir as folhas dela. Simplesmente vai matar o que tá aqui dentro. E eu não preciso de tirar ela daqui de dentro, não. Olha que dó. E como é à noite, é... À noite eu não vou lá embaixo. E nem adianta eu ir lá embaixo à noite, que eu não vou achar, porque eu tenho muita planta, né? Mas eu tô vendo que tá agredindo só esta. Olha isso daqui, isso aqui não é de lesma. Ninguém quer uma lesma na sua planta, eu acho. Ó. Olha que pena isso daqui. Isso é mordida de lesma, gente. Com certeza, porque quando me atacaram lá, as meninas lá, aquele tempo atrás lá, era lesma e caracolzinho. Aí agora eu pergunto, se eu preparei isso daqui, como que elas vêm parar aqui? Não sei. Não sei. Eu sei que se eu não tomar uma medida urgente, ó, esses brotos aqui, ó, não vai pra frente. Olha lá dentro o que que ela faz, ó. Viu? E aqui eu já coloquei várias coisas, gente. Já coloquei várias coisas. Não tem jeito, não mata. E sempre tá aparecendo mordidas novas. Essa daqui mesmo é nova, ó. Deve ter uns dois dias. É nova. Tem outra aqui também que eu vi, essa passada da lesma aqui, ó. Ó. Pra mim, eu vejo bem nítido. Não sei se vocês estão vendo. Dá pra ver sim, ó. Essa passada aqui, ó, foi dessa noite. Olha lá como que tá brilhando. Tá vendo? Então, eu quero dizer que tudo que eu coloquei aqui não valeu de nada. Não valeu nada. Por quê? Porque eu coloquei na folha, né? Eu coloquei na folha. Eu já borrifei água de cinza, que é muito bom. Mas é bom pra... Mas é bom pra... É bom pra água de cinza? É bom pra... É... Como é que fala? Pulgão, né? Ó. É bom pra pulgão. Agora, pra lesma, gente, não adianta não. E se ela tiver enterrada aqui dentro, aí que piorou mesmo. Não tem jeito mesmo. E as mordidas dela é bem longa. Aqui dá pra ver bem nítido, ó. Aonde ela passa, ó. Tá vendo? E não é lesminha pequena mais, não. Não é porque aquelas mordidas ali, ó. Não é de lesma pequena. E como eu já falei, eu não quero tirar ela daqui, não. Porque ela se adaptou muito bem aqui. Ó. Mas só que tá feia. E se eu deixar, vai sair mais um bulbo aqui e ela vai comer. Porque é suculento, né? Ó. Ela vai comer. Porque ela comeu. Tava saindo uma haste floral aqui. Ela foi e comeu. E eu não vou deixar, né, gente? Ah, mas não vou mesmo. Não vou deixar, não. Eu sinto muito. Mas eu vou combater. E como eu não consigo ver, aí o que que eu vou fazer, gente? Ó. Eu já preparei uma água ali. É aquilo que eu falei. Não vou pôr na folha. Mas, ó. Com esse aqui, ó. É aquele produto que eu falo pra vocês que eu uso lá. Então, aqui, ó. Eu já preparei. Ó. Aqui tem. O indicado, gente, é... Um vidro. De... Deixa eu ver quantos ml tem aqui. É... Aqui tem... Aqui tem... Trinta ml. O indicado é um vidro desse de trinta ml pra um litro de água. Mas, como eu vou deixar ela o dia inteiro, eu coloquei... Aqui deve ter uns cinco litros de água. Aí, eu coloquei meio vidro desse. Então, eu coloquei quinze ml. Aí, o que que eu vou fazer, ó. Ó. Não vai agredir minha folha. Tá vendo? Ela vai ficar submersa aqui. Perdão, gente. O ônibus acabou de passar. Então, ela vai ficar submersa aqui. O que tiver aqui dentro, vai matar. Com certeza vai matar. Porque eu acho que isso daqui, gente, não tem problema. Porque quem quer uma lesma na sua planta? É sair uma haste nova e ela comer. Olha aqui, ó. Ó. Quem quer um caracol na sua planta? Ninguém quer. Né? Eu acho que a gente tem que cuidar direitinho, sim. Cuidar do ambiente. Coisa que não agride o ambiente. E nem as plantas. Porque isso daqui, eu acho que não vai vir pras plantas. Eu vou deixar ele aqui, mais ou menos, umas duas horas. Como também poderia deixar a noite inteira. E o que tiver aqui, a água vai penetrando e vai matar. Aí, eu vou parar de ter problema aqui. Porque ela já me comeu uma haste floral. E nunca mais eu tinha tido problema, gente. Nunca mais eu tinha tido problema. Nem com caracolzinho e nem com a lesma. Então, eu pensei. Bom, a gente que tem essas meninas, a gente tem que pensar 24 horas. Então, eu não quero tirar ela do substrato. Porque o substrato dela tá ótimo. Ela gostou desse vazinho todo airado. Então, eu vou deixar ela aqui. Aí, eu vou fazer esse processo aqui. O que tiver aqui dentro vai matar. Né? Porque o que eu não quero é perder a minha planta pra ela. Ó. E esse produto, gente. Eu já fiz teste em outra planta minha. Eu deixei a noite inteira. Se você tiver aí, pode deixar a noite inteira. Eu deixei na minha... No meu vaso, que tava comendo também. E eu não achava a lesma. Pois eu coloquei. Quando eu fui olhar no fundo do vaso, tinha caracol no fundo do vaso da água. Quando eu tirei o vaso, quando eu ergui assim, ó. Tinha no fundo do vaso da água. Então, e outra coisa também. Nunca coloque durante o sol. Se você for colocar sua planta aqui, retira ela de lá. Assim que você levantar, retira ela de lá. Deixa ela resfriando. Num lugar frio, como no caso eu deixei aqui na minha lavanderia. Quando ela está completamente fria. Porque senão você vai matar a sua orquídea. Aí você vai pegar a água, vai colocar. E vai colocar esse tanto que eu fiz aqui. Tá? Pode deixar passar a noite. Não vai matar a sua menina. Tá bom? Olha lá, ó. Já tá tudo submerso, ó. É isso que eu quero. Aí agora eu vou deixar ela aqui. Daqui mais ou menos umas 4, 5 horas. Ou até vou deixar ela passar a noite aqui, né? Pra água penetrar bem aonde tiver. E aí sim. Tá bom? Aí se você gostou desse vídeo, vai lá, se inscreve. Deixe seu comentário. Deixe seu joinha lá pra mim. Compartilhe esse vídeo, gente. Que isso é muito bom. É muito bom. A gente tem que passar coisas boas, né? Coisas que a gente testa pra gente. Dá certo. Aí a gente vai passando. Tá bom? Beijo grande. Fica com Deus. Até qualquer hora. Tchau.